Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E a pergunta, existe uma causa para a sensibilidade nos dentes? Qual a melhor forma de prevenir e de ser tratado esse problema? Boa tarde, doutor Eduardo. Olá, Maíta, boa tarde. A sensibilidade dentária, ela tem múltiplas causas, mas resumidamente, num primeiro momento, nós podemos destacar duas realidades. É natural do envelhecimento acontecer a recessão gengival. Essa recessão gengival expõe parte sensível do dente ao meio bucal e o paciente passa a ter mais sensibilidade, especialmente, diante da ingestão de líquidos ou alimentos gelados. Outra razão se dá pela deficiência da restauração que está no dente. Pode ser uma restauração de resina composta, pode ser, eventualmente, uma prótese dentária, que já não mais protege o dente, não mais sela o dente. E aí, diante desse cenário, passa a ocorrer infiltração e o paciente também passa a ter sensibilidade. O importante, neste caso, é a pessoa procurar um profissional para diagnosticar e ter certeza do que está ocorrendo para o tratamento adequado. Se for recessão gengival, 75% da população brasileira tem gengiva fina. Então, a recessão é uma resposta, uma característica do envelhecimento. E o tratamento, quando a sensibilidade ocorre pela recessão gengival, o tratamento é o que se chama de recobrimento gengival. Um procedimento cirúrgico que visa reposicionar a gengiva para o seu ponto de origem. E se as questões estiverem relacionadas às restaurações, sejam elas quais forem, por deficiência de selamento, o tratamento passa pela troca da restauração e eliminação da sintomatologia. Excluindo esses dois princípios, esses principais, básicos, exemplos, existem N outros. O dente pode estar trincado, eventualmente o paciente pode ter ali uma pulpite, algum aspecto que possa colocar em risco a saúde pulpar do dente. E aí, óbvio, precisa procurar um profissional para diagnosticar e estabelecer o melhor tratamento. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.